E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube? Beleza pura com todos vocês? Na nossa sétima aula do curso de patologia, ainda falando das adaptações celulares, vamos entrar um pouco na metaplasia, que é o último aspecto que a gente vai tratar referente às adaptações celulares. Então, nessa aula especificamente, nós vamos falar de definição e conceituação de metaplasia, mostrar quais são as condições para desenvolver a metaplasia e, por fim, mostrar alguns mecanismos celulares envolvidos com esta modificação celular de adaptação. Então, para começar, vamos definir aqui metaplasia. Assim como todos os outros termos de adaptações celulares que nós discutimos, metaplasia também é cunhado de dois termos específicos, meta e plasia, sendo meta, diferente, nova, algo que se tornará diferente do que era originalmente, e plasia, proliferação. No tocante ao que estamos discutindo as células, metaplasia, basicamente, é a alteração do tipo celular para outro. Ou seja, nós temos um fenótipo celular que desempenha determinadas funções, e aí ele se altera para outro fenótipo e vai desempenhar outras funções. Então, para a gente definir com mais propriedade, metaplasia é uma alteração reversível de um tipo celular adulto para outro em resposta a um estímulo estressante. Veja, nesse caso aqui do tipo celular adulto, é no tocante em que nós temos uma célula-tronco primordial ali, ela recebe um sinal para transformar em outro tipo de célula-tronco, isso a gente vai ver já já aí no decorrer da aula. Mas, essa resposta é para tentar prevenir a lesão em um tipo celular, caso ele seja estimulado a irritações crônicas. Então, assim como a hipertrofia e assim como a hiperplasia, a metaplasia responde a estímulos. Só que, se a gente for ver no tocante aos tipos de metaplasia, por ser uma resposta a um estímulo agressivo, a metaplasia é sempre considerada uma alteração patológica para diminuir a lesão celular. Não existem condições fisiológicas na qual a metaplasia acontece comumente. Então, ela somente vai discorrer esse fenótipo caso a irritação ocorra naquele tipo celular. E aí a gente pode evidenciar três tipos gerais de metaplasia, que é a metaplasia escamosa, metaplasia colunar e metaplasia de tecido conjuntivo. Pode ser que existam outros tipos de metaplasia de outros tipos de tecidos, mas as principais são essas daí. Vamos dar uma olhadinha especificamente em cada uma delas, começando com a metaplasia escamosa. Então, vamos pegar essa figura aqui. Essa figura, nós temos aqui, primeiro de tudo, uma célula que pertence ao epitélio colunar. Então, veja que ela é toda retangular na sua condição. E aí, vão se fornecendo estímulos irritantes constantes aqui neste tipo celular. Você vê que este tipo celular começa a assumir outra forma. Ela começa a se achatar mais, até em uma condição onde nós tenhamos um tipo epitelial que nós chamamos de metaplasia escamosa, ou seja, um epitélio escamoso. Essa condição geralmente acontece em pessoas que fumam muito. O epitélio colunar tem a capacidade de filtrar o ar para que ele chegue de maneira limpa lá nos nossos alvéolos para que o sangue possa captar todos os gases que estão presentes na atmosfera. Mas uma pessoa que fuma, o cigarro e os componentes de fuligem do cigarro irritam esse epitélio, irritam ele profundamente. Dessa forma, algumas células, tronco, que estão aqui na base destas células, elas começam a receber uma sinalização para que se modifiquem a sua estrutura, para que elas não respondam mais a uma condição irritante, ou seja, o estímulo agressor a essas células passa a não ser tão agressor porque a célula modifica a sua estrutura. Uma célula escamosa, no caso da metaplasia escamosa, ela não sofre pelos estímulos agressivos que o cigarro causa. Então, pessoas que já fumam há muito tempo, elas não sentem uma irritação no trato respiratório, por decorrência dessa metaplasia. O grande, porém, é que não se filtra o ar de maneira correta e a pessoa tende a ter mais problemas respiratórios do que uma pessoa que não fuma. Agora, falando da metaplasia colunar, que é o inverso, então vamos pegar aqui um exemplo. Esse aqui é um corcito lógico de esôfago que sofreu uma crise metaplásica. Então, o que nós temos aqui? Primeiro de tudo, nós temos um epitélio escamosa estratificado. As células superficiais do esôfago são praticamente todas constituídas de epitélio escamosa estratificado, que é para facilitar a passagem do alimento. No entanto, esse epitélio escamosa estratificado não tem a capacidade de se proteger contra o ácido decorrente lá do estômago. Então, se o indivíduo tem refluxos constantes, isso acaba irritando a mucosa do esôfago. E aí a célula começa a ter uma reprogramação para se tornar um epitélio colunar maduro. O epitélio colunar maduro secreta uma série de fatores para impedir que a acidez gástrica cause irritações no esôfago. Isso também não é interessante. Apesar de que a modificação celular é benéfica para o indivíduo no tocante a diminuição da irritação esofágica, decorrente do refluxo gastroesofágico, isso pode predispor a câncer de esôfago, o que nós chamamos de esôfago de Barrett. Então, nós temos uma alteração celular que, obviamente, sofreria muito com uma lesão ácida para um epitélio colunar onde não sofre tanto com essa lesão ácida. E falando da metaplasia de tecido conjuntivo, a gente pode dizer que essa metaplasia é uma metaplasia do surgimento de osso em tecidos onde normalmente não existe o osso. Como é que é isso? Vamos dar uma olhadinha aqui nesta radiografia que explica super bem para nós. O que nós estamos vendo aí nessa radiografia é o que nós chamamos de miosite ossificante, ou seja, o indivíduo sofreu uma fratura e aí, na regeneração dessa fratura, o osso cresceu juntamente com uma porção onde havia músculo. Então, ou seja, o músculo que estava envolvendo aqui esse osso, ele começou a induzir uma proliferação óssea nele. E isso não é uma adaptação mediante a fratura. Isso é um estímulo irritante até para o próprio indivíduo. Por decorrência da sinalização do osso para promover a proliferação celular, isso acaba induzindo a diferenciação, em alguns casos, em células musculares satélites, que passam a se tornar osso. E aí, isso também não é interessante. Isso não fortalece o osso, mas, pelo contrário, ainda pode ajudar, ainda mais, a causar problemas na formação óssea e pode facilitar também a quebra dele. Então, basicamente, a metaplasia de tecido conjuntivo é, basicamente, a formação de osso em tecidos mesenquimais. Beleza? E uma observação extremamente importante. Se as influências que induzem a metaplasia continuarem agindo, isto pode servir de estímulo para a transformação maligna das células metaplásicas, que foi o caso que eu falei para vocês, lá da metaplasia escamosa e da metaplasia colunar. O estímulo agressor, que promoveu a modificação celular, se ele continuar promovendo esta modificação, a condição metaplásica na célula, onde ela se diferencia, isso pode reajustar alguns fatores da célula para que ela perca a sua capacidade funcional de manter a sua condição. Ela passa a se indiferenciar. E aí, isso pode ser um sinal de surgimento de células neoplásicas, que não é uma condição de adaptação. A gente vai ver isso quando nós estudarmos câncer. Beleza? E agora, falando dos mecanismos envolvidos da metaplasia. A metaplasia é a decorrência da reprogramação de células-tronco, que se diferenciam em outros tecidos, e não da modificação da célula adulta. Então, veja, lá no começo dessa aula, eu falei para vocês que nós temos uma alteração da célula adulta, mas não é a célula adulta que se modificou. Em si, uma célula-tronco que fornecia a condição para que ela se proliferasse, se diferenciasse para se tornar aquela célula adulta em uma condição fisiológica, ela recebe estímulos e sinais externos para que ela reprograme o seu gênes e aí induza a expressão de outros tipos de gênes para que a morfologia celular se torne outra. Então, basicamente, esta alteração é quase que específica em células-tronco. Muitas células adultas, principalmente células epiteliais, que foi o caso que eu mostrei para vocês, elas não têm a capacidade de se desdiferenciar. Elas já têm uma função pré-determinada e não têm essa capacidade de desdiferenciação, se tornar novamente uma célula-tronco. Alguns tipos de celulares são capazes de fazer isso, mas, no caso do epitério, isso não é muito comum. Então, aí nós temos a ação das células-tronco formando as células metaplásicas. E a gente pode determinar esse exemplo mostrando um esqueminha que nós temos na célula-tronco A, que ela vai dar origem a uma célula adulta A. E essa célula adulta começa a passar uma irritação celular constante, como nos casos que eu mostrei para vocês anteriores. Nós vamos ter a sinalização para a diferenciação. A célula-tronco começa a modificar o seu perfil de expressão para induzir a formação de novas células adultas, porém células adultas B, que vão responder contra essa irritação, sendo mais resistentes a ela. Então, essa célula adulta B foi originada de uma célula-tronco A por decorrência de uma irritação celular. Então, a gente considera que essa é uma célula metaplásica. E os mediadores envolvidos, cada qual tem uma participação na formação metaplásica de alguns tecidos específicos. Não é o mesmo mediador químico, proteico, sinalizador, que faz a resposta para a formação metaplásica das células. Não, nós temos uma comunicação distinta entre determinados tipos de sinalizadores para determinados tipos de metaplasias. Como também, o mesmo mediador participa de maneiras diferentes na diferenciação de diferentes tipos celulares. Ou seja, ele pode promover uma diferenciação específica em um certo tecido e em outro tecido. Este mediador pode promover um outro tipo de diferenciação. Tudo vai depender de quais os genes são expressos nesses tipos celulares. Beleza? E quais os mediadores, basicamente, que estão envolvidos? Vamos colocar aqui algumas citocinas. Aqui, a IL1-β, IL2, IL4 e IL6. Já se mostrou em alguns trabalhos que os níveis dessas citocinas se alteram de maneira interessante dependendo do tipo de metaplasia que a gente está estudando. Então, dentre estas quatro citocinas que a gente está avaliando três delas têm um aumento na sua produção em condições metaplásicas. Já a IL2 é a única que tem uma diminuição na sua produção em uma condição metaplásica. E a gente pode observar que a IL2 e a IL6 estão muito relacionadas tanto a diminuição de uma como o aumento de outra no surgimento, respectivamente, de condições metaplásicas no cérvix, uterino e na bexiga. Então, veja, a IL2 não participa em processos que estão envolvidos à metaplasia de células da bexiga. A mesma coisa, a IL6 não participa na metaplasia de células que estão envolvidas lá com o cérvix uterino. Mas, todas essas citocinas vão participar, de alguma maneira, na metaplasia esofágica, porque elas estão aumentadas. Ainda não sabem muito bem o que elas fazem. Tem uma condição imunológica que pode favorecer o desenvolvimento da metaplasia, mas o que já sabe é que elas estão aumentadas. E a gente tem alguns outros mediadores envolvidos que são fatores de crescimento que podem promover eventos diferentes na metaplasia celular. Por exemplo, um fator de transformação beta, o TGF beta. O que ele vai fazer em algumas condições? Se ele começar a aumentar o seu título e sinalizar para determinados tipos de celulares, ele pode promover o aumento da expressão condrogênica e diminuir a diferenciação muscular adiposa. Ou seja, o TGF beta, para uma condição metaplásica, ele é capaz de transformar determinados tipos de celulares em osso. Então, a sua sinalização, em certas ocasiões, pode promover uma metaplasia de tecido conjuntivo. Como também o BMP, que é uma proteína óssea, ela participa na morfogênese do osso. E quando ela também ativa os seus processos, ela começa a aumentar a expressão de citokeratina em células escamosas. E isso vai promover uma alteração nessas células e elas podem se tornar metaplásicas. E, por fim, a gente pode dizer que drogas citostáticas que modificam o padrão de metilação do DNA, um exemplo que eu dei para vocês é a asacitidina, das células-tronco também podem induzir metaplasia. Por quê? Bom, quando nós temos uma metilação no nosso DNA genômico, principalmente em uma região chamada de região promotora, que é onde se ligam fatores de transcrição para transcrever um gene qualquer, se nós diminuirmos a metilação nessas regiões, em determinados genes, isso pode favorecer a expressão desses genes. E como a gente sabe, que os tipos celulares são diferentes entre si por decorrência da expressão de diferentes proteínas. Se, porventura, nós começarmos a expressar uma proteína que normalmente não é expressa em um tipo celular, isso pode induzir uma formação metaplásica nesta célula. E aí ela vai passar a apresentar funções diferentes da qual ela não apresentava anteriormente. Beleza? Bom, essas foram as duas referências que eu utilizei para vocês nesta aula. Esta referência aqui, do Michel, que fala sobre metaplasia epitelial, ele mostra as condições na qual nós temos as alterações daquelas citocinas que eu mostrei para vocês. É um artigo muito interessante, é um artigo de revisão, e tentando mostrar a função da inflamação induzindo reprogramação de células-tronco. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Se vocês gostaram, peçam que dê um joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês erem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Se vocês quiserem me adicionar, também pode. Todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí